E aí galera, vamos lá sobre o Homem de Tânio, tá? Ele teve quartas, quartas pessoas, né? Minha versão foi, então, deles, Alves Suspens, edição 69, né? NECD, em 1965, lá depois dele ido o Hank. O nome dele é Boris Brookers, com o do Grammy, Top of Her, e... Nasceu em... Em Mankivika, ucraniano, né? Na União Soviética. De acordo com o Ivanega, ele foi membro da KGB, quando jovem. Ele, a sua institutora, quase por um tempo. Um obsessivo funcionário do Partido Comunista da União Soviética, foi rebaixado após desgradar seus superiores. Enquanto trabalhava com o administrador, tem o campo de trabalho esse bem-ano, ele... Contador de cientistas beijam no campo, para desconstruir uma arma, cruzando o laboratório dentro do Vunker. O que é todo da comissão da armadura, né? Do... O que é todo da comissão da União Soviética? Do... O que é todo da comissão da União Soviética? Do... uma revanche contagem desenhada e passando por tantos médicos que aumenta o seu tamanho e força viajando para os Estados Unidos, por isso que lutou com o lombo de ferro nos céus de Washington DC, mas foi derrotado, roteando-se para resgate por uns supermagnos alviéticos e descobriu que havia sido abandonado por ordem de Moscou. Depois da Bahia é uma cientista comunista vietnamita. Então, pense que foi mais uma vez, se eu acordei mais uma vez, né? Mandando um burro, mandando um burro. É, qual fez que era? Nossa, é, que ele foi derrotado, né? Depois ele foi abandonado em Moscou, por uns mais nos eventos. É, ele também começou a dar o Hall of Recep, por todo o comunismo, né? Então, galera, então é isso. Ele vai, então, ele vai recuperar o DC, comissão, o, 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 aaaah, o, o... Dinamo, Dinamo e Scalete. Depois, eu tenho o de Tanto, Tui, né? É, o Hallmão Radioativo, que já tem até vídeo aqui no canal, né? O, saco de caramba. Não tem como nem baixar Não tem outra coisa aqui É Depois ele vai ter o segundo Ele vai enfrentar né Os Vingadores e tanto Depois ele vai ter a segunda versão Passando a versão não É A segunda versão é um mutante Conhecido como Gremlin Civil como grupo de Superiores da União Soviética É um sub-soldado soviéticos E foi morto no combate com Montferro Todas as minhas grandes amadoras Quando o Titaneu não tarde descendeu A unidade da terceira versão É o objeto de alguma controvérsia Seu figura C manifestou Que ele atacou geralmente o Stark de Paris O Montferro é bem elemente sob óbvios Do Stark Fuchsia Bóra tem mostrado que apresiava A Mára Fernanda Soviética Apresentado por Boris Fuchsia Sua unidade não foi Estabelecida por algum tempo depois A missão especial vai construir O nome Hesterórdia Que começava a impactar a Terra Um homem Estando aí filmando que Essa mesma pessoa filmou que O seu nome é Windy Sokhorfor Eu nunca tive ligação com a União Soviética No entanto Depois ele foi revelado que é Um meme do Materlo Uma rede de noção das células Adormecidas comunistas Que o Pessoal dos Estados Unidos estava pedindo no espaço Então, relativamente perto da Terra Pode ter abandonado quanto pobre Pode ter vindo uma versão É... Janet Ovenick Depois de ter vindo outros homens de Thanos Teve acho que um pouquinho mais História do Infinito né Foi ressuscitado né Então é isso galera É... Poder de habilidade Ele vai ter Força preboada Já o segundo vai ter Higiene genético talentoso De Higiene superhumana Capacidade aqui A dispositivo é mais avançada Já o segundo Último Ambos Dagem blindado conselho de força E dobra de habilidade superhumana Voos Explosões Inclusivas Projeição de anéis Força Constitutiva Efeitos Eletromagnéticos Eidáticos É... Também todo ele vai aparecer na animação Oilman The Marvel Super Heels É... Ele foi então apareceu em... É... Marvel I'm the Adventures O filme do Ombro de Fel Também é o jogo O filme do Ombro de Fel Marvel de Métion Ice 2 Marvel de Métion Ice Marvel Super Heels online tabis lançou uma vez em 94 em 2008 foi lançando uma linha de pequenos desanimos do mesmo nome novamente foi lançou também novamente foi lançou também lançou na Wave do World de Ferro de 13.75 foi lançada da Hasma foi lançada 1 na MMA e nome de velha da sexta acho que da Hasma é The Armored Adventure é de series, não sei o cara, nunca pareceu, tá? é então galera é isso, deixa o like inscreva no canal e adivar o sininho de notificação